E aqui é onde o barco atravessa para ir lá para a ilha. Essa estátua é a maior estátua do Brasil, é maior do que o Cristo Redentor. Galera, e quem disse que Barra Velha não tem Cristo Redentor, né? Olha ali, olha. Só que ele está com o furo debaixo do sovaco. Mas a cara dele é meio estranha. E aqui tem essa ponte Pencil. Infelizmente ela está desativada, né? Falta de manutenção. Aqui nessa região se chama Costão dos Náufragos. Porque na época da Guerra do Paraguai, um navio brasileiro naufragou aqui na região. Com vários combatentes vindo da guerra. Em 1865. Fala meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente está aqui na cidade de Barra Velha. E para começar o nosso vídeo, a gente está aqui na Praia do Serro. Que é a primeira praia aqui da cidade. Essa praia aqui no verão fica lotada. Hoje ela está com bandeira vermelha, ó. E Barra Velha praticamente começa dali, ó. Da frente. Lá daquela casinha de bombeiro lá. Terceira casinha de bombeiro. Para cá. Lá do outro lado já é Pissarras. Essa é uma praia que tem um pouco de onda, onda baixa, né? Não é muito alta. Porque ali tem uma pedra que quebra um pouco a onda aqui. Então é uma praia excelente aí na cidade. Está meio suja, né? Por causa das enchentes que teve. Então tem bastante galho de árvore. Todas as praias aqui na região estão cheias de galho de árvore. E aqui tem esse caminho aqui, ó. Que vai levar lá na Praia do Grande. A gente vai mostrar pra vocês lá agora. Eu já fiz um vídeo aqui nessa praia, tá? Já tem um vídeo aqui exclusivo dessa praia e da Praia do Grande. Assiste aí no canal. Só que hoje a gente vai mostrar toda a Barra Velha pra vocês. No vídeo que eu tinha feito antes, eu só mostrei essas duas praias aqui. Então a gente vai mostrar tudo que tem pra fazer aqui na cidade. Vou mostrar só um pouco pra vocês, tá? Porque aqui a gente já tem um vídeo aqui nessa região. Ó, o caminho ele é assim, ó. E ali tem uma... tem a ilha. A ilha do Grande. Dá pra ir lá de bar. É 30 reais pra ir lá de bar. Mas só funciona no verão. Ó, uma trilha bem tranquila de fazer, ó. Pessoal, o Barra Velha tem quase 46 mil habitantes e fica no norte de Santa Catarina. Bem do ladinho aqui de Balneário Pissar. Ó, aqui é a Praia do Grande. Essa é uma praia boa pra criança, tá? Ela não tem onda. É uma praia bem tranquila e é rasinha. Só que aqui tem que cuidar que muitas vezes a água tá poluída. Tá meio suja. Aqui tem um rio que desemboca lá na frente, ó. Aí às vezes fica meio suja a água aqui. Hoje até que tá limpinha. E também na maré cheia a areia some. Igual hoje, ó. Hoje tem pouca areia, ó. Praticamente tá sem areia hoje. A maré deve tá cheia. Mas quando a maré tá baixa, fica bastante areia aqui na região. E aqui é onde o barco atravessa pra ir lá pra ilha, ó. Aqui tem um local que vende água, refri, cerveja, caipirinha, coco, pastel. E aqui é a Nossa Senhora dos Navegantes. Então essa praia é bem tranquila, ó. Aquela ilha lá é bom pra ir lá almoçar. E lá também tem uma praia. Ó, aqui tem uma ciclovia que fizeram há pouco tempo. E na frente da praia tem estacionamento, tá? Só que aqui fica cheio no verão. Então é difícil de arrumar a vaga aqui no verão. Tem que chegar bem cedo. Agora a gente tá aqui, ó. No rio Itajuba. E aqui do outro lado tem a praia das pedras pretas e brancas, que são aquela parte lá. A gente vai lá também. Lá do outro lado é a praia do sol. A gente vai lá daqui a pouco. Hoje também, ó. Não tem quase areia nenhuma. Aqui fica muito surfista, né? Surfista adora pegar onda aqui nessa região, ó. Hoje não tem ninguém, mas aqui costuma ficar cheio de surfista. Ali atrás é onde a gente tava. Na praia do Grande. E lá aquela ilha que a gente viu lá naquela hora, que na realidade o nome dela é Ilha Canais Vieiras. Só que os moradores aqui locais chamam de Ilha do Grande. Ó, aqui na frente tem esses quiosques aqui, ó. Que tão fechados hoje. Tão arrumando tudo aqui. Eu acho que eles vão calçar, ó. Pra fazer estacionamento. Aqui fica bastante pescador às vezes. E aqui o pessoal chega com peixe aqui, ó. E vende ali naquele bambuzal ali. A gente ficou vendendo peixe ali. Eu já comprei peixe ali. Só que do outro lado ali da ponte também tem uma peixaria. Mas aqui é bom que pega o peixe fresquinho. O barco já encosta ali com o peixe e já vai ali de manhã e compra. Aqui é a praia das pedras brancas e negras. E ali a gente vai andando lá e a praia do Solta. A gente tava lá do outro lado. Aqui também o mar é um pouquinho agitado. E essas pedras brancas e negras aqui é coisa rara, tá? Isso aqui não se vê em quase lugar nenhum do mundo, ó. Um encontro de duas pedras. Bem diferente uma da outra. Bem bacana isso aqui. Aqui tem uma parte gramada que o pessoal fica sentado aqui, ó. Ali tem um heliporto. O pessoal pode posar com os helicópteros ali. E tem esse caminho aqui que vai lá até a Praia do Sol. E ali também tem um mirante. Bem bonito ali. Agora a gente tá aqui no mirante, ó. E dá pra ver a praia lá do outro lado, a Praia do Sol. Isso aqui construído há pouco tempo. Tem até um surfista ali, ó. O bebê tá ali pensando na vida, né, bebê? Ela tem vergonha de falar, né? Fala alguma coisa aí. Tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar. Tem nada pra falar. Tem nada pra falar? Tem vergonha de falar? Por quê? Aqui tem um restaurante bem aqui na frente. Olha lá, meu tio. Aqui é a Praia do Sol, ó. Ó, em várias praias aqui em Santa Catarina tem esse negocinho que a gente fizeram pra tu colocar o telefone. Pra fazer uma filmagem. Bem bacana. Dá pra fazer um rio isso aqui. Aqui também nessa praia é área de surf, tá? Então, fica bastante surfista aqui também, ó. Tem umas ondinhas bacanas aqui, ó. Galera, agora a gente tá aqui na estátua da Havan, ó. Essa estátua que bonita. Bem na frente da BR. Lá em cima tem um mirante. A gente vai subir lá em cima, ó. Essa estátua é a maior... É a maior estátua do Brasil, ó. É maior do que o Cristo Redentor. Vamos subir lá no mirante pra dar uma olhada. Ó, aqui é a subida do mirante, ó. E tem um local pra tirar foto, botar ali, ó. Tem algumas histórias aqui, ó. Tem 57 metros. O Cristo Redentor tem 38. E tem um elevadorzinho, né, VV? Olha que beleza. É, porque eu acho que é um velho. Ah, daqui de cima dá pra ver a Barra Velha inteira. Olha. 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 Aqui mostra a distância que Barra Velha fica de cada cidade dessas aqui, ó. Tá 87 quilômetros até Blumenau. E fica 134 quilômetros de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Galera, e quem disse que Barra Velha não tem Cristo Redentor, né? Olha ali, ó. Só que ele tá com o furo debaixo do sovaco, né, VV? Mas a cara dele é meio estranha também. Tem a cara meio estranha? É. É, a Barra Velha tem em seu Cristo, ó. De frente pro Maia. Olha lá, aquela bracinha aqui da minha. Bem bonita a vista aqui, ó. De frente pra praia central aqui de Barra Velha, ó. E ali tem o rio. Acho que é o rio Itapocu. Pedalinho lá, ó. Pedalinho e tudo, é. Bem bonito aqui, ó. Tem umas pedras lá no meio do mar. Ó, aqui conta um pouquinho da história do Cristo. Só pausar o vídeo aí pra ler. Gostou, Bebê? É bonito, né? Eu pensei que Barra Velha era só aquele pedacinho que nós ia lá. É. Só que o Cristo também é abandonado. Aqui tem uma lanchonete também que tá parada. O prefeito aí podia dar uma melhorada aqui, né? É, tá bem abandonado. Precisa de uma pintura. Tá se rachando. Bem bonita a região aqui. Aí, ó, de frente. Galera, aqui é a praia central. Ali é a praia da península. A gente vai lá nessa praia da península, lá no final, ó. E ali, ó, é a lagoa da Barra Velha, ó. Ela vai até lá naquele finalzinho lá, se encontra com o mar. Bem bacana esse local aqui. Galera, aqui é o centrinho da cidade, ó. Ali é a praia central. Aqui é a pracinha. E o bebê gostou da cidade, né, bebê? Queria morar aqui, bebê? É, eu queria. É bom, se dá? Achei bem a cor chegando. Olha a Barra Velha, surpreendeu a gente, hein? Parece ser uma cidadezinha boa pra morar, tranquila. Tem essa pracinha aqui grandona. Um parquinho ali pras crianças brincar. Aqui o rio. Bem bacana essa cidade aqui. Parece ser uma cidade bem tranquila. Ah, e sobre o Cristo lá, quando a gente tava saindo, a gente viu uma plaquinha lá que vão revitalizar ele, né? Inclusive, tá até proibido de entrar lá. Eles vão revitalizar ele, vão arrumar. Ali um balancinho, vai ficar sentado. Uns pedalinhos. Bem bonitinha essa cidade, hein? Ele deve funcionar lá, não é? Ah? O pedalinho deve funcionar lá. É, deve ser ali, ó. Deve funcionar só na alta temporada também. A gente acabou de sair do inverno agora. É bem bacana essa cidade. Vamos lá na praia agora dar uma olhada. Vamos conhecer um pouquinho da praia central. Tem um quiosque aqui, ó. E tem um pessoal aqui tomando banho. Tem um pessoalzinho aí curtindo a praia. Tem um pão, ele tá marcando 23 de grau. Tem um pessoal ali na praia, ali, ó. Tem um pouquinho de lixo aqui, porque, por causa das enchentes também, as praias aqui de Santa Catarina estão tudo com esses troncos de árvore aí, ó. Galho de árvore. Não parece que tem muita onda. Parece ser uma praia com pouca onda. Mas parece ser um pouquinho fundo, porque o rapaz tá ali na beirada e já tá batendo a barriga. É bem bacana. Lá tá o Cristo de novo. A gente tava lá agora. É, gostei mais daqui do que a pissarra, gente. O bebê tá olhando um crepe ali, tá doido pra comer um crepe? O bebê quer comer um crepe? Ah, gostou mais daqui ou de pissarra? Gostou mais daqui. Gostou mais daqui também? Ó, o bebê gostou mais daqui. Então vamos comer um crepe ali. Ah, agora o bebê tá feliz, ó. Crepezão. Maior do que ela, o crepe. Gostoso. Tá bom, né? Bem recheado. Tem até nas bordas. Bem recheadinho? Do jeito que tu gosta. Aqui desse lado já faz parte da praia da península. É o comecinho da praia da península. Tem um pessoal lá tomando banho. E agora a gente vai lá na boca da barra. Que é o finalzinho de Barra Velha. E tem um restaurante aqui na beira da praia. Galera, agora a gente chegou aqui no finalzinho de Barra Velha, ó. Aqui é a boca da barra. Aqui é o Rio Itapocu. É o Rio Itapocu, ele vai pra lá, ó. Ali já é outra cidade, já. Já é Balneário Barra do Sul. Estão recuperando essa área, estão plantando vários tipos de vegetação aqui pra recuperar essa área. O que é engraçado aqui é que aqui é a praia da península. E do outro lado aqui é o rio, ó. Fica só esse pedacinho de terra aqui, até lá no centro de Barra Velha. E tem uma parte ali que tem várias casas. Aqui atrás o pessoal fica pescando. Nesse rio aqui, ó. O pessoal fica pescando ali atrás. Pesca, acampa. Fica tomando banho ali também. Bem bacana aqui o local ali. Inclusive é proibido a entrada aqui, ó. Só que o pessoal, mesmo assim, vem pra cá. Entra com o carro aqui. E ficam aí tomando banho. Ó, aqui é onde eu tava falando antes, ó. Que o pessoal fica tomando banho. Eu mesmo já tomei banho aqui uma vez. Isso aqui no verão fica cheio de gente, ó. O pessoal com boia. Outros andando de jet ski ali no meio da lagoa. O pessoal pescando ali, ó. Ali fica bastante gente pescando. Bem bacana essa área aqui, ó. Ali, inclusive, tem uns carros ali. Deve ter um pessoal aí acampando aí. Olha só que aqui tem uma plaquinha dizendo que é proibida. Proibido transitar com o veículo, estacionar, acampar e fazer fogo de qualquer natureza nesse local. Sujeito a multa. É, então não pode acampar aqui, ó. Só pode passar com o carro aqui onde... Na estrada mesmo. Agora acampar ou parar com o carro igual aquele pessoal tá ali, não pode. E aqui tem essa ponte pêncil. Infelizmente ela tá desativada, né? Por falta de manutenção. Uma ponte bem bonita. Que liga, sai lá do outro lado, no outro bairro. Infelizmente o prefeito não fez a manutenção nessa ponte. Então ela tá destruída aí, ó. Uma ponte bem bonita. Poderia ser um cartão postal aqui da cidade, mas... É bonita. Mas infelizmente tá abandonada. Ali do outro lado a praia. E aqui é esse riozinho, ó. E agora a gente tá na outra ponta da praia central. A gente tava lá. E agora vamos visitar essa parte aqui. Ali tem uma estátua de Iemanjá. Tem uma pracinha ali, uma cruz. Aqui é o Costão dos Náufragos. Aqui nessa região se chama Costão dos Náufragos. Porque na época da Guerra do Paraguai... É um navio brasileiro naufragou aqui na região com vários combatentes vindo da guerra. Em 1865. Por isso se chama Costão dos Náufragos. Bem bonita essa região aqui, ó. Tem até uma cruz aqui, ó. Lá o pessoal fica sentado, tomando uma cerveja. Ali tem mais uma estátua pequenininha. Galera, agora a gente tá aqui na Praia do Tabuleiro. Que na realidade ela é continuação da Praia do Sol, que é lá aí. Lá embaixo é a Praia do Sol, aqui é a Praia do Tabuleiro. É uma praia que tem onda também, ó. Tem até um surfista ali. E ali é o letreiro de Barra Velha. Bem bacana também esse local. Tem uma ciclovia aqui, ó. Que pega toda a ola da praia, ó. Gostou de Barra Velha, bebê? Gostei. Top o lugar, né? Então é isso, galera. Vamos encerrar mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.